No amor, quando se vai Deixa a marca da paixão Feito o seio de uma loba Feito o oivo de um cão É feitiço que não sai De lacera o coração É o nó que não desmancha É viver sem ter razão Chora coração Chora coração Passarinho na gaiola Feito gente na prisão Chora coração Chora coração Passarinho na gaiola Feito gente na prisão É um jeito de querer É pecado sem perdão É espinho que só dói Quando põe o pé no chão É o galho que se dobra Sob o porte do facão É o mar que sai É o mar que sai dos olhos É o mar que sai dos olhos É pecado sem ter razão Chora, coração Chora, coração